Raro 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 Jee It is Fat e ela estávando durante uma hora de estaremos com ela agora eu vou misturar eu vou misturar eu não estou a manta eu não estou a comer não eu não estou a comer a vergonha a única a a a a a a a a o 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